Música Nosso bom dia a você, meu amigo internauta, você que nos acompanha pelo sistema Legnaz de comunicação. Bom dia. Hoje, nossa equipe está aqui no General Sampaio. Nós viemos conferir de perto aqui essa belezura de açude no General Sampaio. Esse açude, para quem não sabe, com todos os açudes do Ceará, ele estava quase cedo. Mas, graças a Deus, a reposição aqui de água foi muito boa e tem uma quantitativa de água muito boa. Isso quer dizer, esse açude aqui, ele já abasteceu, além da de General, abasteceu a Puiarés, abasteceu Canindé, Paramalti, Caridade. Enfim, as cidades circunvizinhas, tudo dependendo dessa água. Mas, graças a Deus, está garantido. Então, meu amigo, você que mora fora, você que mora fora do Estado, você que tem saudade aqui dessas águas bonitas do General Sampaio, um açude que foi feito em 1932 e, até então, ele tem suprido as necessidades desse povo aqui dessa região. E a gente fica muito feliz em estar aqui mostrando essas imagens para as pessoas que nos acompanham através do blog Notícias do Peito e Forte. Eu quero conversar com uma pessoa que mora aqui, é o meu amigo Bill. Bill, bom dia. Para você, o que representa essa quantidade de água que depois de vários anos de seca? É uma enorme alegria, né, que esse açude está pegando aqui quase 10 metros d'água, que abastece, como você estava falando na reportagem, com vários municípios que vêm abastecendo aqui, água daqui estava quase seca, graças a Deus, muita água. A gente está vendo aí a paisagem muito bonita, né, que é uma alegria imensa, está vendo esse açude aqui enchendo de novo. E sem contar também com a fatura, além da água, né, ainda que hoje já tem a questão da pesca, que vai facilitar, a questão da economia do município, que ajuda muito, a questão dos rebelditos, né, quem planta, suas culturas, né, isso é muito importante, né, Bill? A gente vê aí vários plantadores agora, né, com as hortas já tem bastante milho já, que a gente está vendo aqui, estão tudo alegres, com um grande verbo que está tendo aqui na nossa cidade, com uma região aqui no estado do Ceará também. E graças a Deus aqui os rios estão todos cheios ainda e continuam pegando muita água aqui com o açude do General Sampaio. Estou aqui com o André Barros, nós estamos aqui a alguns metros de altura e o negócio aqui é gostoso. Nós estamos em cima da galeria do General Sampaio e é importante, André, que a gente mostre para os internautas essa sensação de vir aqui na galeria. Quantas pessoas não pularam daqui, não pularam ali de cima, né, e hoje, né, ficou na saudade. Mas isso aí vai voltar a acontecer, por quê? Porque nós sabemos o quanto que um açude desse representa, não só para o município local de General Sampaio, mas para o estado do Ceará como um todo. Portanto, se confere aí essas imagens, essa maravilha que é as imagens do açude do General Sampaio, um açude onde tem uma parede curta, mas aqui é muito fundo, foi feito aqui entre duas serras. Eu admiro demais a engenharia da época, fazer um açude desse porte, num local tão estratégico. Vamos ficando por aqui, agradecendo aqui a hospitalidade aqui do pessoal do General Sampaio, a todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado, o nosso bom dia, e nós vamos, com certeza, estar sempre perto. E você que gostou, que gosta, curta, compartilhe, mostre para o seu amigo como é que está lindo aqui o nosso General Sampaio. Com as imagens do nosso André Barros, Zé da Legnaz, para o Sistema Legnaz de Comunicação.